Boa pessoal tudo bem com vocês seja bem vindo a mais um vídeo no canal até já tá na área com mais um vídeo para vocês é só deixar aquele like do início se inscrever no canal se não for inscrito compartilhar aquele vídeo aí vamos fazer assim você tá vendo esse vídeo aqui compartilha o link pelo menos para 10 pessoas e nessas 10 pessoas tem mais certeza que sim que você se inscrever no canal e assim sucessivamente o canal vai crescendo com a sua ajuda né a cada vídeo que eu postar e compartilha para 10 pessoas e quando vai crescendo vai crescendo vai crescendo cada dia mais falando em crescimento se inscreva no canal dos manos aqui o Prince tem canal no YouTube mas também tem canal no YouTube esses dois estudo dos canais aqui esse é o canal do Maya está aparecendo na tela é o canal do Maya se inscrevam deixam like ajudem ele aí a chegar aos inscritos e tem o canal do Prince também esse cara aqui músico-produtor então lá vocês vão ver um pouco da música africana não é isso aqui tá aqui música dele aqui vai escutar também tem e também posta no Spotify Soundcloud então vou te chamar tudo na direção do Amazon Amazon as duas plataformas digital tem música dele ok então tem o link da minha vaquinha também link na descrição do vídeo essa vaquinha tá aparecendo aqui mano gatão bonitão então se quiser contribuir só clicar aqui contribuir que você vai te ajudar demais aqui ok e tem o meu Instagram segue nós aí no Insta mano muito obrigado pelos 600 seguidores no Instagram é nós e mano tem um canal também do Vamos Falar de História é o canal que a gente vai reagir hoje falando em react sabe que vídeo vamos reagir hoje aliás não vou nem ver título não vou nem ver título vai 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 o último vídeo que a gente fez react reagimos ao brasileiro que trolou os soldados americanos os soldados americanos o vídeo foi muito foda foi muito engraçado os caras os brasileiros foram roubar os americanos roubavam o mantimento dos brasileiros e tudo mais os brasileiros foram reclamar né os americanos eram não os soldados estão meio assim o que é o que é o que é funciona desse jeito roubaram um tanque dos caras foram esconder roubaram quase comida e tudo e os caras ficaram preocupado olha fora se a gente entrar nessa aqui os brasileiros vão vencer cara então foram pedir trégua e o vídeo que a gente reagiu vai lá ver se ainda não viu nos cards ou na descrição do vídeo ou mano tá no canal ainda no canal você vai gostar vamos dar reagir ao brasileiro que enganou o líder alemão qual líder será que é o próprio Hitler será que ele vamos saber ao longo do vídeo vamos saber ao longo do vídeo ok deixa o like no esquerdo vai se falando dos manos aqui para fortalecer a mão da gravata bora lá bora lá bora lá bora lá sejam todos muito bem vindos hoje vocês vão conhecer a história de um brasileiro que viajou até berlim para discretamente mudar o rumo da história brasileira esse acontecimento permaneceu em segredo por mais de 70 anos essa história é conhecida por poucos e esquecida por muitos hoje vocês vão conhecer a história de Roberto de pessoa o brasileiro que enganou Adolf Hitler João de pessoa nasceu no dia 25 de fevereiro de 1910 em João Pessoa na Paraíba ingressou na escola espiritar de Realene no Rio de Janeiro em 1928 cinco anos depois Roberto de pessoa foi comissionado segundo o tenente ele mal sabia o que o futuro lhe reservava em 1936 Berlim foi sede das olimpíadas até aquele momento ninguém poderia imaginar que uma guerra iria tudo até aquele momento era comum você ver bandeira americana alemã japonesa depois o mais curioso o mais curioso é que Hitler não é alemão sabe isso mesmo é mais para o sul do sul Hitler não é alemão só que os ideais dele batiam bem com os ideais que os alemães tinham na época porque ele era um cara muito fudido da vida ele era um cara muito fudido da vida tipo os pais do que que era assim quando ele passou para a Alemanha logo foi se encaixando na política era tipo um subordinado do que que ele era tipo um manda chuva da porra toda sabe né só que o mundo a gente pensa que Hitler era alemão Hitler não era alemão só os ideais do Hitler bateu com os ideais que os alemães tinham na época de comunismo que que essas coisas tremulando juntas em cima de um pódio aquele também era o momento onde os atletas alemães eram quase que imbatíveis eram rápidos fortes e resistentes pareciam até mesmo que treinavam para algo muito maior do que uma competição isso sempre chamou muita atenção em alguns países naquele ano o Tenente do Exército Brasileiro Roberto de Pessoa recebeu uma das missões mais importantes de sua vida do então presidente Getúlio Vargas Vargas enviou Roberto para as Olimpíadas de Berlim com o objetivo de secretamente coletar o máximo de informações possíveis sobre a tal metodologia de educação física do regime nazista que transformava os atletas alemães em quase que imbatíveis O destino reservava algo muito além do esperado O Tenente Roberto então viajou com a delegação brasileira disfarçado de professor de educação física O Tenente Brasileiro chegou a desfilar como atleta junto com os outros atletas brasileiros no Estádio Olímpico de Berlim Com aquele calor humano e com aquela lábia que todo brasileiro tem Roberto conseguiu se entornar não só com os alemães mas com atletas, treinadores e políticos de vários outros países Não demorou muito e incrivelmente Roberto de Pessoa com a sua malandragem Não quer dizer que ele era um espião então Era um espião Era um espião e ia coletar informações Conseguiu treinar até mesmo com os próprios atletas alemães Mas ele não estudou muito sobre as atletas boas Só que eu não segui quase a terceira série Então nunca fui muito assim de história Ele que seguiu a história, né? Mais a seguir a história Ele pode vos contar tudo Esperem nesse novo canal que ele vai abrir Ele vai contar todas Mas eu não fiz história Este aqui é bom a história Ele vai vos contar Agora eu Ele vem dizendo Quer dizer, eu estou me formando em engenharia eletrônica Então, aqui só podemos discutir algo de eletrônica comigo Então, qualquer coisa Mas é para a história Eu fiz cenas com a biologia Eu não entendo nada de biologia Não, mas é bom Não sou bom Ninguém poderia imaginar que aquele simpático professor de educação física Era, na verdade, um militar brasileiro enviado para uma missão secreta Uau No final Conforme os dias olímpicos iam passando O tenente brasileiro Roberto de Pessoa Com aquele calor humano que todo bom brasileiro tem Ia conquistando várias amizades entre os alemães E até mesmo a fama de galanhão entre as belas moças alemanas O tenente brasileiro andava numa câmera fotográfica e registrava tudo o que via Os treinos, as competições, as apresentações, as reações dos grandes líderes nazistas Tudo era fotografado, anotado e registrado pelo tenente brasileiro Para você ter uma ideia de como o brasileiro não tem ninguém de ser muito menos medo do perigo Roberto de Pessoa tirou a foto dessa placa em um campo de treinamento exclusivo e fechado somente para os alemães Você sabe o que está escrito nessa placa? Você sabe o que está escrito nessa placa? Você está escrito o quê? Claro, dá para medir a tecnologia de hoje, dá para fazer uma coisinha E é muito importante É muito importante E a fotografia das antigas, a gente fez da fotografia da agora É muita gente, é muito importante Está escrito é proibido tirar foto O tenente Roberto de Pessoa não estava satisfeito com todas as informações que tinha coletado até aquele momento. Ele queria ir além. Para Roberto de Pessoa, se um brasileiro fosse visto ao lado do mais importante líder da Alemanha daquela época, ele teria acesso a tudo mais fácil. Mas como que um brasileiro iria conseguir chegar tão perto de um dos mais notórios líderes da Alemanha daquela época? O Serviço de Inteligência do Exército Brasileiro conseguiu uma credencial falsa de jornalista para o tenente brasileiro. Então, Roberto de Pessoa disfarçado de professor de educação física, com uma credencial falsa de jornalista, conseguiu enganar o mais rigoroso sistema de verificação nazista usando apenas a sua boa lábia. Agora, o tenente do Exército Brasileiro estava dentro da tribuna do alto escalão nazista. A poucos metros de distância dele estava o líder alemão Adolf Hitler, que fez questão de quebrar o protocolo do cumprimento nazista e apertou a mão do tenente brasileiro. Foi um contato não odioso, amável até, disse o tenente brasileiro. Naquele ano, com aquele fim... É tipo assim... Você não gosta de deixar o donal, tipo, ser um curto, ser fã de Neymar, né? Mas aparece o donal na sua frente, assim... Você diz, tipo... Mano, você dá pra falar, dá pra falar... Aquele ódio, naquele momento ali, vai sumir... Já aconteceu isso comigo... Eu estava numa festa... Estava numa festa com uma dama minha, né? Dama namorada... Não, não quero criar ilusões. Ok, eu estava com uma minha dama, então... Uma pita que também eu não gostava, sei lá, mas infelizmente tinha que cumprimentar a mão e tal... Ei, sabe bem... Ok, vamos prosseguir. Basicamente, é, mesmo que você não gostou da pessoa, basta a pessoa ter um estado social muito elevado, Conhecer muita gente, se chegar perto da pessoa, tipo, aquele ódio acaba de dar uma sumida, Tipo, você chega perto dela, acaba, tipo, admirando, tipo, ah, todo o lado do Hitler, cara, todo o lado do Hitler. Esse cara, esse é o maior assassino da história. Mas você chegasse, sabe, do lado dele, você ia chegar, tipo, ei, todo o lado do Hitler, todo o lado do Hitler, tá vendo, né? De fraternidade incentivada pelo esporte, ninguém poderia imaginar que uma guerra marcada por tantas atrocidades Estava a caminho. Adolf Hitler ainda apresentou o Roberto de Pessoa ao ministro dos esportes da Alemanha, o general Schammer. Foi o próprio ministro que estava com a simpatia do Brasil, Quem pediu para tirar uma foto? A missão estava cumprida, e agora o tenente do exército brasileiro tinha acesso à academia de esportes do terceiro Reich, Que era então exclusivo apenas para militares, atletas e professores alemães. O cara era bravo. Muito bravo. Foi o tenente brasileiro Roberto de Pessoa quem trouxe vários métodos esportivos da Alemanha Que influenciaram na formação de grandes atletas. O estímulo do esporte dentro das escolas brasileiras Veio a partir das ideias esportivas da Alemanha trazidas pelo tenente brasileiro. No entanto, o Roberto de Pessoa não estava satisfeito, e foi atrás de mais uma missão secreta, A de coletar informações sobre um curso de paraquidismo na Alemanha. Não foi permitido que Roberto fizesse parte desse curso, pois era algo que os alemães mantinham em sigilo. Parecia até mesmo um treinamento militar. Porém, naquela época, a Alemanha tinha que cumprir os acordos impostos pelo Tratado de Versalhes. Mas então por que ele... Tratado de Versalhes? A gente não estudou sobre esse tratado aqui. Tipo, a maioria de tratado. Se existe coisa que eu não entendia na história, eu não falava de tratado. Era tratado de Versalhes, tipo aliança, tipo... Tipo, tipo o que? Eu não entendia essa merda toda, eu não fixava na mente, tipo, não fixava. Só agora que eu estou fazendo vídeos pela internet, o que e o que, eu acabo por saber. Sabe tem coisas que eu não espostava na história que dizia fora. Cara, é horrível. Não tem importância para nós. Não tem importância. Não, acho que se calhar por causa da idade também. Eu sempre que eu faço reto, eu faço fora. Se essa época aqui, que eu estou fazendo a reação, eu comecei a fazer a reação naquela época. Eu me disse a história hoje, naquela época. Acho que os exames, o que é teste, eu ia tirar vídeo, sabe? Porque tem coisas, de quanto tempo eu falei, tipo, nossa, eu tirei zero. Agora que eu não souber, mano. Ah, Ju. Acontece. Acontece, melhor o que? Está valendo. O importante é que ficou na história. Ficou na história. Tinha um curso secreto de paraquedista. Essa pergunta foi respondida em 1939. Roberto de Pessoa então foi convidado diretamente pelo homem responsável por transformar a Luftwaffe em uma arma mortal, o general Hermann Gehring, para fazer um outro curso, o de planadores. O que o alto comando nazista não esperava era que o tenente brasileiro conseguisse ter acesso também ao curso de paraquedista, pois ficava na mesma área do curso de planadores. Em 1936, após as Olimpíadas de Berlim, o tenente Roberto de Pessoa fez vários registros dos treinos dos paraquedistas alemães em Silt, no norte da Alemanha. Sabe aquela foto da placa alemã que dizia que não podia tirar foto? Então, ela foi tirada em Silt. Foi na própria Luftwaffe que o Roberto de Pessoa aprendeu vários métodos não só sobre planadores, mas também sobre paraquedismo e pilotagem. Com um trágico início da Segunda Guerra Mundial, o tenente brasileiro viajou para os Estados Unidos, onde treinou centenas de soldados norte-americanos na 101ª Divisão Aerotransportada, a lendária Airborne. Infelizmente, aquela guerra tinha separado o tenente brasileiro de muitos amigos alemães que ele mesmo considerava pessoas solidárias. O tenente brasileiro pediu até mesmo para saltar também na invasão à Normandia junto com os soldados norte-americanos que tinha treinado, mas teve seu pedido negado pelo ministro de guerra, Eurico Gaspar Dutra. Eurico Dutran? O tenente Roberto de Pessoa, o único brasileiro que conseguiu apertar a mão de um dos líderes mais notórios da história e o único brasileiro que conseguiu enganar o alto escalão nazista, retornou para o seu país para tornar-se o primeiro paraquedista militar brasileiro. Nossa, agora é que a história está combinada, está vendo? Tipo, eu conheço esse cara. Não sei se o senhor me curiosamente estiver enganado. Ele tem uma estátua, né? Tem uma estátua, não sei quando é que é, mas tem uma estátua do cara sendo o primeiro PQD do Brasil. O primeiro PQD. Porque Bolsonaro também é PQD, né? PQD é paraquedista. Então, é isso aí. Ele foi lá e foi o primeiro, e também ele que treinou os primeiros PQD do Brasil. Agora a história aqui da bateta, está ligado? Tipo, não dá para pegar bem quem é esse Roberto de Pessoa. O nome dele é disco de Roberto de Pessoa, está vendo? É uma grande Pessoa. É uma grande Pessoa. Aí o cara, mano. Não, 2010. Nossa, 2010? De 90... De 90 para 2010, mano. Não, de 1910 para 2010. São basicamente quantos anos? Um século. Um século. Um século. E é isso aí. Um século, viveu 100 anos, cara. Nossa. E cara, veio muito, mano. Nós nunca vamos chegar nessa cena aqui. É, mas veio muito. É, veio muito, muito. Acho que o primeiro PQD do Mundial de Seleções. Roteiro, edição Filipe de Deus. Reação, Júlia STJ, Maia, Prispenna. Aí sim, hein? Como perfeito. Pessoal, peço para deixar o like. O vídeo já está muito longo. Peço para deixar o like. Se inscrever no canal. Açando a sininho das notificações. Link do canal do Filipe de Deus na descrição do vídeo. Link do Mano do Prispenna. Todos os links necessários. No canal também. Todos os links na descrição do vídeo. Dá aquele suporte para ele, por favor. Ok? Mais alguma coisa? Acho que não, né? Vai estar longo o vídeo. É nóis e até a próxima aí.